Salve o time do Musicalizando! Ela topou, na mesma hora, estou aqui com a Aline Santos, da Abramos, a IR, cuida dessa parte de relacionamento também com os autores, canta autores, autores, enfim. Obrigado por ter topado o convite. Vamos lá, como é que a gente começa o nosso bate-papo sempre aqui? Contando um pouco da história da pessoa, porque eu acredito muito que através das histórias, quem está em casa vendo se conecta, a gente se conecta muito com histórias. E eu queria entender um pouco da sua história, hoje você está na Abramos, hoje que eu já tenho um tempo, 13 anos. A Abramos é uma das, fazendo aqui um rápido review para quem está em casa, a Abramos é uma das associações que existem hoje no mercado da música para que você, autor, possa cadastrar as suas obras e ser parte desse universo que a gente chama, que é o universo dos autores, enfim, que tem vários desdobramentos. A gente vai começar, inclusive o papo, assim que ela contar a história dela, desembocar na Abramos, a gente vai entrar mais detalhadamente nessas questões que volta e meia vem à tona. Como é que a gente explica, 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 é sempre ainda muito, é uma dúvida muito grande da grande maioria das pessoas, as questões da arrecadação, dos cadastros, geração de SRC, dos percentuais. E a gente vai tentar hoje tirar aqui algumas dúvidas a respeito desses temas, mas antes disso eu quero passar a palavra aqui para a Aline. Tudo bem? Tudo bem, Rafa. É um prazer estar aqui. Bom, a minha história desde sempre foi na música, porque a minha família é uma família, sempre foi uma família muito musical. Meu avô era compositor de escola de samba, tem muitos sambas campeões, eu sou herdeira desse espólio, eu e minhas tias, enfim. Foi sempre uma casa muito musical, meu pai era diretor de bateria de escola de samba, assim, eu cresci dentro de uma escola de samba. Então, por consequência, a grande parte dos meus amigos são músicos. Que maneiro. Então, mas eu já trabalhei em outras áreas. Desde novinha. Desde que nasci, na verdade, né? Então, eu já trabalhei em outras áreas, mas também já trabalhei dentro de uma escola de samba, ou seja, dentro da música, né? Então, não teve muito jeito. Eu acabei indo para a música sem querer. Isso que eu ia falar, nada programado, né? A vida foi te caminhando para esse lugar. E quando eu fui trabalhar na Abramos, eu nem sabia exatamente o que era direito autoral, né? Eu sabia porque o meu avô já recebia, e quando ele faleceu, a minha avó recebia, né? Então, eu sabia um pouco como era, como funcionava. O mecanismo. É, mas... Muito por alto ainda. Muito por alto. Assim, exatamente. Como a minha avó era herdeira, então... E eu também era muito nova, então eu não entendia muito. E aí, quando eu fui trabalhar na Abramos, eu fui trabalhar como recepcionista. Eu não fui para o IR. Eu fui como recepcionista. Mas eu não fiquei muito tempo, porque, assim, eu já comecei a prestar atenção no funcionamento. E acabava que todas as pessoas que chegavam lá, antigamente tinha muito pagamento em cheque. E aí, quando chegava alguém, sempre alguém me conhecia, sempre um monte de comigo. Você fala de 13 anos atrás, você está falando, acho que está em 2023, né? Você está falando basicamente de 2010 ali. Isso, 2010. Eu entrei em setembro de 2010. Eu estou completando 13 anos. Então, muita gente me conhecia. E eu acredito que isso tenha chamado a atenção, né? E aí, acabou que eu saí da recepção e fui para o artístico. Tá. E daí para frente, assim, eu comecei a construir uma relação, uma proximidade com essas pessoas. Porque eu tinha uma relação de artistas que eu precisava atender diretamente. Mas como foi isso? Só para a gente poder contar essa passagem. Porque eu sempre falo aqui, para a galera que vê, e o podcast do Musicalizando é muito nichado, né? A gente não fala de polêmica, a gente não, quer dizer, quando é uma polêmica relacionada à música em si, tudo bem. Agora, quando as pessoas, é relacionada à vida pessoal, a gente evita. Então, a gente evita não, a gente não fala. Então, como é um podcast muito nichado, é muito bacana porque reverbera muito dentro da comunidade da música, de quem quer viver de música, de artistas, de empresários, do nosso meio, algumas informações. E principalmente das pessoas que estão começando e que, de alguma forma, sonham em viver de música. Quando a gente fala viver de música, geralmente as pessoas acham que você já tem que entrar atuando numa determinada área em que você sonhou. E quase sempre as pessoas que chegam em alguma área que elas sonharam ou, de repente, nem pensavam nisso e pararam lá, estartaram, botaram o pezinho através de uma outra porta de entrada ali. E isso também é uma constante aqui. E quase sempre, 90% das vezes que as pessoas vêm aqui bater papo, a gente repara isso. E aí é mais um caso como esse, né? De você entrar sendo recepcionista, trabalhando num universo completamente diferente do que você trabalha hoje. E talvez você nem tinha, naquele momento, a ideia de que você chegaria nesse lugar, mas você fez aquela tua... Cumpriu aquela tua função, creio eu, pra que você possa ter escalado pra uma outra área completamente diferente, com uma responsabilidade muito maior. Você deve ter cumprido? Sim. Muito provavelmente a tua função como recepcionista de uma maneira muito exemplar, bacanaça. E como foi esse convite? Como você migrou? Porque são áreas bem distintas, né? Não. Na verdade, assim, fisicamente, a recepção era muito próxima do artístico. Então, e ali se fazia um filtro, né? Das ligações, pra quem encaminhar o quê. Então, eu sempre tentei me informar pra fazer um filtro melhor, porque às vezes tinham pessoas que ligavam, que não tinha necessidade de eu transferir essa ligação, eu poderia resolver ali. Perfeito. Então, foi isso que eu fiz. E aí, eu comecei a me inteirar mais do trabalho, no geral. E quando essas pessoas, né? Esses autores e artistas iam receber lá diretamente, muitos deles me conheciam. E aí, eu acredito que tenha sido isso que chamou a atenção do gerente de AIR pra me levar para o artístico. Por quê? Porque eu já tinha uma relação com os músicos, principalmente, né? Então, aí me convidaram pra ir pro artístico. Entendi. E com isso, eu comecei um trabalho dentro do artístico, que foi fazer a aproximar, me aproximar das pessoas que eu não conhecia. Mas até ali, nessa hora que você migrou pro artístico, você entendia os pormenores das questões de geração de SRC, percentuais, divisões? Não. Não, né? Isso eu aprendi dentro do artístico. Beleza. Eu sabia de como a pessoa, o que a pessoa precisava pra se filiar, o que era um ISRC, eu sabia, mas eu não sabia no sistema. Como gerar? Como era a divisão, sabe? Isso tudo você aprende a partir do momento que você vai pra um outro departamento. Legal. Porque a recepção, ela era... É um funil, né? Tudo chega ali, né? Era recepção e administrativo. Então, basicamente era isso. Só que eu tentei me aprofundar mais, até pra poder ajudar um pouco mais. Claro, claro. E com isso, acabou que eu fui pro IR. Agora, pra quem tá em casa entender. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, inclusive no dia que o Gustavo esteve aqui. Mas vamos lá. Hoje, como funcionam? De modo geral, posso estar falando besteira, mas acho que são sete associações. Todas elas estão conectadas ao ECAD. É. Na verdade, elas compõem a mesa do ECAD. Sim. Então, todas as decisões que são tomadas dentro do ECAD são tomadas pelas sete associações. Perfeito. E o ECAD é o Escritório Central de Arrecadação, certo? Distribuição. Distribuição. As associações, elas têm o papel. Os artistas, eles não se linkam, não se filiam direto ao ECAD. Então, eles têm que passar por alguma associação. Isso. E uma delas é a Abramas, que você trabalha, que é uma das que eu mais gosto. É a que eu sou filiado. Como os nossos... Quando eu falo os nossos negócios, é a minha gravadora de música eletrônica. A gente fala agora do rooftop, que a gente tava até conversando que precisava ter esse papo lá. Os artistas que eu trabalho, a maioria. Então, pra quem tá em casa entender, se você hoje é um autor, acho que você pode explicar isso melhor aqui. Como funciona, né? É. A Abramas, né? As sociedades, em geral, elas representam os artistas e autores junto ao ECAD, que é o Escritório Central. Então, todos os artistas e autores precisam ter uma sociedade pra essa representação e esse recolhimento do direito autoral. Beleza. Então, o que que eles precisam, né? Pra se filiar? Eles precisam ir até uma sociedade ou fazer contato com a sociedade, enviar uma proposta de filiação simples com a documentação e fazer essa filiação. Então, hoje eu sou um artista. Eu tô em casa e tô começando a compor, tô começando a ter meu trabalho. Eu entro lá no site da Abramas, pego o contato. Lá tem um pré-cadastro, tá? Que você faz. Ou você pode ligar pra lá também, porque você vai ter todas as informações pra filiação. Mas, a princípio, pode fazer esse pré-cadastro por lá. E aí, depois a gente dá um retorno pra essa filiação. Ou também pode ir direto na Abramas. Ok, tá. Se falando como... Tudo que a gente tá falando aqui, galera, é falando da questão do ponto de vista do autor, tá? Isso. São obras autorais, a gente tá falando das obras dos autores, né? Então, cadastrou, beleza. A partir dali, aquele 100% daquela obra, eu tenho uma obra, eu sou um autor, eu escrevi aquela música e é só minha. Então, eu sou o único autor. Eu fui lá, eu me cadastrei, eu tenho um grupo de obras, enfim, tenho 10 obras. Me filiei, né? Abramos. E aí, a partir daí, como acontece essa divisão, esse dia a dia? Como é isso? Após a filiação, você vai entrar no nosso portal de associado. E vai criar o seu login e senha. Depois que você tem esse login e senha, você tá com todos os acessos, você é um autor, você pode cadastrar a sua obra pelo portal. Ok. E lá, você vai informar todo mundo que participou dessa obra. Tem uma ficha. É um... Cadastro, né? É, cadastro da obra. Sim. E aí, você vai lá e você só precisa ter, pra cadastrar a obra, nome completo, CPF dos autores e percentual de cada um. Desse 100%, quem fica com o quanto? Como autores. É, como autores, né? Normalmente, é uma divisão por igual, mas nem sempre é. Então, tem que saber quem vai ficar com o quanto, mas a gente precisa que isso feche em 100%. Beleza. Tá? E aí, faz esse cadastro por lá. Mas, se esse autor tiver uma editora que administra as obras dele, a editora que fica responsável por esse cadastro. Perfeito, perfeito. Tá? E aí, ela coloca, vai incluir todo mundo que participou dessa obra. Vai preencher essa ficha, né? Esse cadastro. Isso, isso. E esse cadastro, ele é preenchido de que forma? É nesse cadastro que a gente coloca? Músico acompanhante? Não. Não, isso a gente tá falando de cadastro de obras. Ok. Onde a gente inclui músico acompanhante, é no cadastro de fonograma. Perfeito. Que também é feito... Também no portal. Isso aí, por lá também. Também, também, também. Aí, pra cadastrar o fonograma, você precisa ter uma ficha técnica da gravação. Você precisa ter muito mais informações. Dome dos músicos, CPF, precisa ter tempo, classificação, tipo de mídia, né? Então, precisa ter mais informações dentro dessa ficha técnica pra poder alimentar. Tá, perfeito. Então, vamos lá. O direito autoral, né? Eles são divididos entre os... Aqui, tô com uma colinha, até que ela me trouxe da Abramos. É dividido entre os autores da obra, né? Isso. Então, maravilha. Isso é referente sempre a dois terços da arrecadação total. Exatamente. Do que o ECA de arrecada, dois terços vão pro autoral, um terço vai pro conexo. Do conexo, né, desse um terço, tem a divisão do intérprete, músico e produtor fonográfico. Então, vamos lá. De novo, a música tocou. A gente tá falando só de execução pública aqui. Exatamente. Né? Então, quando a gente fala de execução pública referente ao autoral, a gente tem duas divisões, basicamente, né? Os autores da obra, que representam dois terços, e esse outro um terço, ele é o direito conexo, não é o direito do autor. E esse direito conexo, ele é dividido entre intérprete, produtor fonográfico e músicos acompanhantes. Esse um terço, ele é dividido em 41,7 para intérprete, 41,7 para produtor fonográfico, que geralmente é quem banca, quem financia a gravação, seja uma gravadora, seja o teu escritório, seja você como artista, não importa, seja um produtor independente, que você não tem dinheiro para gravar, e aí você vai lá, procura um grande estúdio, um produtor, o cara fala, beleza, eu vou financiar tudo, mas esse fonograma é meu, né? Eu sou produtor fonográfico. E 16,6% a gente está falando de músicos acompanhantes, perfeito? Isso. Maravilha. E aí, qualquer apresentação ao vivo, né? Somente o autor recebe. Aqueles dois terços. Isso, execução de show. Só tem pagamento para o autoral. Então, mas isso também vai depender, né? Se o produtor do evento pagou o ECAD... É, aí entra um outro mecanismo, né? É, um outro mecanismo. Mas, assim, para o autor receber, o evento precisa estar pago. E precisa existir um set list, né? Você vai formar o que tocou no evento para poder distribuir para esses autores. Perfeito. Porque muitas vezes o evento é pago, mas não tem um set list para distribuir. Então, precisa ter as duas coisas. Tanto o pagamento quanto o set list para poder fazer a distribuição. Perfeito. Pergunta tola, mas é importante para quem está em casa. Você fala que existe um cadastro do autor e um cadastro do fonograma. Esse, né? Que são... Até porque o fonograma você tem que, como a gente falou, preencher todas essas questões de música acompanhante, produtor, arranjador, beatmaker, e por aí vai. Quando a gente fala do cadastro do fonograma, a gente está falando justamente desse um terço, certo? Um terço, isso. Perfeito. Maravilha. E aí, pontos legais para quem está em casa entender. Com a mudança do universo físico para o digital, o que veio de diferente? Porque você participou dessa mudança toda. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com música em 2007, mais precisamente, diretamente com música, 6 para 7, ainda existia o físico, para caramba. O físico ainda estava em declínio, mas ainda existia. Ali para 10, 11, eu lembro que a gente ainda conseguiu bater 11 para 12, disco de ouro, platina com o disco da Anitta, que eu trabalhava com ela na época, era empresário dela na época. Ali eu ainda bebi um pouco desse lance do disco, senti o que era isso. Dali para frente, 12 para 13, 13 para 14, foi a entrada brutal do digital e a retirada 100% do físico da rua. E aí entra um novo universo. Para o que a gente está debatendo aqui, questão dos direitos autorais e fonográficos, isso teve um impacto muito grande? Mudou? Não mudou? Como é? Teve um impacto porque mudaram os percentuais, assim, a venda, eu não participava diretamente de venda, porque a gente trabalha com execução pública, mas dentro da execução pública, só quem recebe é o autor do digital. Então, esse percentual só vem 3% para a execução pública, dos 12% que é arrecadado do autoral dentro do digital, 9% vai para as editoras, o bem, e 3% vem para a execução pública. Então, a gente só distribui esses 3%. Então, vamos lá, só para quem está em casa de novo, a tecla SAP. Quando a gente está falando da execução pública dentro do universo digital, quer dizer, não é pública, da execução dentro do universo digital, através das plataformas de streaming, acho que só, né? Sim. Porque TV já é uma outra conta. É. Então, falando de YouTube, falando de Netflix, falando de... Estamos falando aqui de... Spotify, Deezer. Então, todo esse mecanismo, existe uma outra conta, que é você não recebe tudo diretamente do ECAD e da Abramos. A maioria é recebida através da sua editora, correto? Isso. 9% dos 12 vai para a editora. E 3% vem para a distribuição do ECAD. E acaba que o Conexo não tem pagamento de digital. E aí, esses outros 88% são do fonograma. 58% vai para as gravadoras, enfim. 58% não, 88%, né? Não, então. São 12, né? 12%, então. 12% vem para a gente. E o restante vai para ser distribuído pelas gravadoras. Então, assim, o músico não recebe. Ficou 88% para gravadoras e artista, enfim. E 12% vem para cá, entre 9%. Para a distribuição de execução pública. É, que aí 9% vai ser recebido através da sua editora. Editora. E 3% através da associação do ECAD. Isso. Por isso é tão importante, assim, principalmente os autores, né? Que têm muita execução, né? Dentro do digital. Eles terem uma editora que represente eles para eles poderem receber esse 9%. E, ou então, enfim, terem uma editora própria, né? A Abramos também tem a Abramos Digital. Legal. Que representa essas editoras que não têm uma major para administrar e eles conseguem recolher o digital pela Abramos Digital. Perfeito, perfeito. Então, é muito importante, porque senão eles deixam de receber esses 9%. E só recebem os 3% de execução pública. Só recebe os 3% porque não recebe os 9% e recebe os 88% lá da gravadora, editora, seja quem for. Porque recebe... É. Porque aí entra numa nova negociação. É, porque não é com a gente. E, assim, é... Para o músico, assim, não receber conexo é muito ruim. Eu atendo muitos músicos diretamente, né? Então, é... Isso faz uma diferença no orçamento deles. Claro, pô. É óbvio. Principalmente esses músicos que gravam muito. Com certeza. Né? Fazer muito DVD, fazer muito estúdio. Então, eles não... Mas isso daí é uma questão que vai além do que você está falando, porque eles já não recebem, né? É uma outra luta. É, é uma outra luta. É uma outra luta. Que já está sendo conversada. Sim, sim. Estou sabendo. Mas que ainda não ficou resolvido. Então, isso para eles é bem complicado. É. Então, cara, para quem está em casa entender, eu vou até fazer depois com calma uma aulinha sobre isso, pegando o que está aqui. E aí, marco um zoom, se for o caso. E faço para vocês entenderem. Eu coloco no YouTube, no Instagram. É quase que uma árvore disso, né? A pessoa foi lá e gravou a música. Aí você tem que entender, a partir daquele fonograma, o autor e o dono do fonograma. Para os autores, existe uma divisão, que representa dois terços daquela gravação. Para o dono do fonograma, existe uma outra divisão, que representa um terço. Dentro desse um terço, ainda existem as divisões de intérprete, produtor fonográfico, músico acompanhante. Tudo isso que a gente está falando é referente à execução pública. Quando a gente vai falar do autoral do digital, o que é execução pública? Execução pública, a gente está falando aqui de televisão, a gente está falando aqui de show, a gente está falando aqui de rádio. Beleza. Agora a gente vai para o digital. O que é isso? Estamos falando de plataformas de streaming, seja qual for. Estamos falando de inclusive, porque na cabeça de quem vive de música, a gente não entende que, a maioria das vezes, a pessoa não entende que uma plataforma como Netflix, como Amazon, também é uma plataforma de streaming. Aquilo ali também é streaming, assim como o YouTube é streaming. Então, dentro disso, existe uma outra conta. O Globo Play já paga o Conex. Sim, sim. Mas a grande maioria não paga. Estou sabendo. É, que é uma luta, inclusive, livre para se pagar. Então, quando a gente fala de streaming, do digital do autoral, sejam essas plataformas de seriados, de filmes, como plataformas de música, YouTube, a gente está falando de uma outra divisão, em que o produtor fonográfico tem 88%, e aí, dentro disso, as divisões, e o autor tem 12%. sendo que o autor tem 12%, recolhido 3% através do ECAD, que aí repassa para as suas associações, sociedade, e 9% para as editoras. Boideira. Tem que fazer uma árvore mesmo. Mas, pô, muito bom esse guiazinho. E aí, obviamente, a gente já falou aqui outras vezes sobre isso. Isso é pago por trimestre, guardado algumas exceções aqui, como, por exemplo, o carnaval, a festa junina. Existem outras coisas que são pagas aqui, quase que é mensalmente, mas também são acumuladas para serem distribuídas, né? São distribuições específicas, né? Do período. Então, vou dar o exemplo do carnaval, né? Tudo que é executado no período do carnaval, dezembro, janeiro e fevereiro, Paga-se em maio, né? Em maio. É uma distribuição específica. Assim como é feito com festa junina, porque são eventos muito grandes. Sim, perfeito. Tem muita execução no período. Então, é feito distribuições específicas para esse período. Perfeito, maravilha. Cara, falamos pra caramba aqui. Queria que você desse um pouquinho da tua, hoje, da tua experiência dentro da Abramos. Quais são os diferenciais da Abramos? Para quem está em casa, talvez, o porquê que essa pessoa, a gente estava até conversando disso, vindo no elevador, qual é o grande diferencial da Abramos? Por que um autor, hoje, com tantas opções, ele deveria ir para a Abramos? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse ponto de vista. Então, na verdade, assim, como a gente falou no início, todas as sociedades compõem a mesa do ECAD. Então, o serviço é praticamente o mesmo, você olhando. O que vai diferenciar de uma sociedade para outra é um sistema, um atendimento. E a gente, além do sistema, que a gente tem um portal, a gente tem todas as ferramentas para o titular ter autonomia e ter informação, a gente preza muito pelo atendimento. a gente está sempre disponível para o atendimento, para essa proximidade com o artista, com o autor, entender qual é a necessidade desse artista, desse autor. E eu não estou falando só de artista grande, não, eu estou falando de artistas que estão começando também. Mas, para isso, a gente também precisa ter a ajuda desse artista, porque a gente realmente não consegue falar com todas as pessoas o tempo inteiro. Então, se eles procuram a sociedade, se eles procuram a informação, eles vão criar essa relação com a sociedade. E sempre vai ter uma pessoa que ele normalmente vai ligar, vai falar a primeira vez, vai pegar o nome dessa pessoa, ele vai procurar essa pessoa sempre. Então, acaba, cria-se um vínculo. Então, a gente sempre preza por esse atendimento. porque a gente não gosta dessa coisa muito robotizada. Porque o contato humano é essencial nessa hora. Faz diferença porque as pessoas têm muitas dúvidas. Então, só um portal não é suficiente. Às vezes, tem dúvida. E, às vezes, tem sociedade que ele não vai conseguir tirar essa dúvida com alguém. Ele tem que só ter o acesso ao portal. E a gente não. A gente está lá sempre disponível para atender quem precisar de ajuda. Perfeito. Seja o grande ou o pequeno. Então, a gente tem muito essa relação. Eu tenho muito essa relação com os autores. Abramos não é uma sociedade segmentada. Mas acaba que, justamente por indicação, eu atendo muita gente do samba e pagode, do rap, do trap. Então, acaba que as pessoas vão falar, ah, procura a Lini. Fala com a Lini. Vem para a Lini que ela vai te ajudar. Então, acaba que você fica meio nichado sem querer. Sim. Mas, Abramos, ela atende todos os segmentos. Perfeito. Então, pode entrar em contato, pode ir na Abramos, sempre vai ter alguém para atender. Perfeito. Sempre vai ter. E aí, vocês geram por lá o ISRC? Sim. Então, a gente dá a ferramenta também dentro do portal para gerar o ISRC. No caso de dúvida, liga para a gente com o sistema aberto. a gente vai ajudar o artista a gerar esse SRC, o produtor fonográfico. É, é para você que está em casa entender de novo. Tecla SAP. Vamos lá. Depois, para que tudo isso que a gente falou que aconteça, você precisa ter um cadastro e preencher uma ficha técnica onde você vai cadastrar esse fonograma e você vai gerar um ISRC. Nesse ISRC, é como se fosse o seu CPF, só que é um CPF da música, daquele fonograma, não é nem da música, é daquela gravação. Se você gravar a mesma música em 10 versões, ela vai ter 10 ISRCs diferentes. E aí, cada uma delas pode ter uma ficha diferente, porque nem sempre aquela gravação que é feita, tem uma versão que é feita em piseiro, tem uma versão que é feita em forró, tem uma versão que é feita em sertanejo, tem uma versão... Então, cada gravação nova, um violão e voz, um ao vivo, cada gravação daquela é um ISRC diferente. E esse ISRC, normalmente, quando você é um filiado, você é afiliado, você está ali numa associação, numa sociedade como a Abramos e tantas outras, mas aqui no caso é a Abramos, vocês instalam um programinha... Tem um portal e tem o aplicativo também. Então, no portal, você consegue fazer os cadastros, tanto de obra quanto de fonograma. E geral ISRC ali. Geral ISRC. Mas para você gerar o ISRC, você tem que estar afiliado com um produto fonograma. porque é quem assume os custos, então é ele quem entra. Lógico, que existem acordos... Como autor, eu não posso gerar o ISRC. Eu sou parte de um fonograma. lógico, se você for um autor e um produtor fonográfico... Aí você consegue, ok. Você consegue, não tem problema nenhum. Mas se você for só autor, não. Legal. Somente um produtor fonográfico. E aí você tem que ser cadastrado como um produtor fonográfico e aí, aqui, por exemplo, na Hub ou no Rooftop, que é a gravadora nossa de Samba e Pagode, ali, por exemplo, a gente teria um sistema em que a nossa label copy, que vai cuidar de toda essa parte de cadastro, ela vai poder entrar ali. O produtor musical vai nos desenviar a ficha técnica. Se nós formos o produtor fonográfico, a gente vai lá e vai gerar. Se for universal que é a nossa parceira idem, eu posso gerar da mesma forma. É porque eu estou cadastrado como produtor fonográfico colocando ela como produtor. certo? Então, se você for o produtor fonográfico original e vamos supor, a universal, ela vai entrar como co-produtor. Você gera o ISRC e inclui a universal. Tudo certo. Ah não, a universal é quem vai fazer. Isso aí é uma decisão entre vocês. Não sei como é que é o contrário. Um exemplo, a universal, ela é a dona do fonograma, mas nós temos que gerar toda essa parte burocrática. Eu posso gerar o ISRC e colocando ela como... Não, então, se a universal for a produtora fonográfica, você tem que encaminhar para eles e eles geram por lá. Ah não, o fonograma é da rooftop, mas a universal vai entrar. A rooftop gera, inclui a universal. O fonograma é universal, nesse caso. Então, a universal, provavelmente. Mas a questão é que nós temos que gerar por aqui. Mas aí vai, se for gerar no seu programa, vai entrar você como produtor fonográfica. Entendi, entendi. Entendeu? Então, se for entrar só a universal, provavelmente você vai encaminhar essa ficha técnica para lá e eles vão cadastrar. Perfeito. Só preciso entender com eles como é que vai ser esse mecanismo. Perfeito. Ótimo. Engraçado, aqui na Hub, a gente é Abrams e a gente é Virgin. Os fonogramas são... por sessão, são todos da Virgin. Só que nós geramos o SRC por aqui. Será que é por contrato? Por exemplo, a gente gera o SRC por aqui, mas no nosso contrato diz que a gente cede. Pode ser. Acho que é isso. É, tem que entender. Tudo vai depender do contrato que você tenha. Perfeito. Entendeu? Se você tem uma sessão, pode ser. É isso, é a sessão, a gente cede, é isso. Provavelmente é isso, para agilizar, para ter braços. E deve ter alguma coisa dentro do cadastro que você sinalize a Virgin. Maravilha. E aí, com o passar do tempo, coisas que as pessoas perguntam muito para a gente, que está até aqui embaixo. Como eu registro a música para que não roubem, não furtem, não tenha plágio? Aí tem o lance da Biblioteca Nacional. Isso realmente faz sentido? A gente sempre explica muito isso. Por quê? Muita gente acha que o nosso cadastro de obra é um registro. O nosso cadastro de obra é para recolhimento de execução pública. Registro, quem faz? É a Biblioteca Nacional ou a Escola de Música aqui no Rio, da UFRJ. Muita gente chega, ah, mas eu posso registrar no cartório? Eu posso registrar pela internet? Mas quando você tem uma música cadastrada e já registrada numa associação, cadastrada numa associação, não é mais fácil de você futuramente provar que aquilo ali é seu, caso dê alguma dor de cabeça? Na verdade, o nosso cadastro serve como um complemento de prova, mas sozinho nem sempre ele vai ser validado. Isso aí vai depender do que a justiça determinar. Sabe? Porque eu não conheço muita gente que vai na Biblioteca Nacional doideira. Então, normalmente, quem tem uma editora que administra a obra não precisa. Ela tem um contrato de edição. Entendi, perfeito. Beleza, não precisa. Mas quem é pequeno... Mas por quê? Porque esse contrato de edição cobre isso? É um documento, né? Ele é um documento. Que diz que aquilo é seu. Tá, tá, perfeito. Então, assim, no caso de quem não tem uma editora, é sempre bom registrar. Legal. Se você é independente, a maioria daqui da galera é independentassa, se você ainda não faz parte de uma editora, o que também não é o Bicho Sete Cabeças, você pode fazer parte ou não. Se não fizer, você pode ir cadastrar na Biblioteca Nacional e é mole, né? Deve ter um sistema também. É, assim, na biblioteca tem alguma coisa que tem um registro de... Alguns lugares pedem partitura, outros não. Eu não sei se... Porque como a gente não lida muito com isso, a gente só passa a informação. Mas eu sei que um pede partitura e o outro não pede. Não sei exatamente qual dos dois. Mas é importante, né? Fazer o registro. Isso falando de fonograma ou autor? Não, a obra. A obra, tá. A obra. O registro do fonograma é lá o ISLT. Beleza, beleza. Porque é difícil, né? Às vezes o cara compõe, mas o cara não tem a partitura, o cara não tem... É. Isso é uma doideira. É, é. Mas é o que eu tô te falando. Tem um lugar que pede. Eu não sei se é a biblioteca ou se é a escola de música. Mas tem lugar que pede, tem lugar que não pede. Então, é só ir lá entender como é que funciona. E também, assim, se for uma música. Por exemplo, tem autores que fazem músicas, mas ele não passa pra frente. Perfeito. Ele faz a música e guarda. Não passou pra ninguém gravar, ele mesmo não gravou. Então, se for esse o caso, a princípio nem precisa fazer isso correndo, né? É, não é uma parada que amanhã você vai ter dor de cabeça. É, enfim. A gente também trabalha com execução pública. Então, se a música não tocar, no caso da rádio, não entrar na mostragem, não gera pagamento. É, mas, por exemplo, hoje com o digital acaba tendo alguma coisa, né? Sim, com o digital. Vai ficando retido, né? É, exatamente. Vai ficando... Que também é um outro ponto legal pra gente falar. O crédito retido, né? O crédito retido, por exemplo, você é um autor. Você tá afiliado. Mas se você não for lá e cadastrar a sua obra, não basta você estar afiliado. Tem que estar cadastrada a obra. Se a sua música tocar e o E.K.D. fizer a captação e ele for lá no cadastro e a sua obra não tá cadastrada, vai pro crédito retido. Ou tem alguma questão de duplicidade ou de cadastro errado. Ou de cadastro errado. Fica retido por quanto tempo? Fica retido por até cinco anos. Isso é uma proteção que o E.K.D. faz pra não pagar errado. Claro. Né? Então, por isso é tão importante no cadastro, tanto da obra quanto do fonograma, colocar as informações certinhas. É porque, às vezes, as pessoas querem colocar só o pseudônimo. Não. Por quê? Tem muitos artistas com o mesmo pseudônimo. Assim como o nome também. Sim. Então, o importante é colocar nome e CPF. Porque o CPF vai fazer completamente a diferença. Isso aí. Exatamente. O nome e CPF já mata tudo, né? Exatamente. Isso é muito bom. E aí, uma outra coisa que eu ia te falar é, vamos lá, cinco anos se passaram, não existe, o dono daquela obra não apareceu, não corrigiu, aquilo é redistribuído entre todos os... É redistribuído. Distribuído. Distribuído para os tolares da base. Bacana. Caraca, que maneiro isso. Então, quer dizer, até você que está em casa vendo, a gente sabe que no universo independente é muito difícil você ter tudo isso organizado de uma vez só. E eu sempre falo aqui que é importante fazer. E aí, à medida que você for fazendo, você vai ajustando. Se a gente for esperar ter um ambiente ideal, ter tudo super organizado, você não vai conseguir. No nosso mercado, na maioria das vezes, você tem que trocar o pneu com o carro andando. Porque se você quiser, de novo, esperar o melhor momento, você não vai botar bloco na rua. Então, não se preocupe. Claro, é ideal que você tenha pelo menos o Beabat isso aqui resolvido. Mas, ah, eu não tenho como, não dá para eu ir numa editora agora, só quero estar na Abramas e só quero estar recebendo diretamente por eles porque não tenho uma editora, não quero ver esse tipo de contrato agora, não procuro, não confio em outra editora, mais para frente quero montar a minha. cara, beleza, vai, faça. Depois você busca o mundo ideal, depois você busca uma editora ou se você achar que no primeiro momento você ainda nem tem como ver isso, lança. Desde que você, obviamente, gere seu ISRC, faça o básico e depois você ajusta porque se tiver algum problema, de novo, o mundo ideal é que você esteja com tudo organizado, mas o mundo ideal nem sempre é a vida real, né? É verdade. Então, faça e depois é isso. E depois você vai ajustando. Aí você vai, nem sempre, na grande maioria das vezes não dá para você resolver tudo de uma vez. É isso aí. Então, começa. Começa, começa a ser, principalmente, se você já passou sua música para alguém gravar ou se você já gravou, vai lá, procura a sociedade, se filia, cadastra, informa, olha, eu já tenho uma música, a música foi gravada pelo artista tal, eu preciso cadastrar essa obra, ela já está tocando nas plataformas digitais. Então, é importante você fazer porque, às vezes você ainda não tem uma editora que se interesse, porque também tem que ter o interesse da editora, né? Por essa obra, por esse autor, mas você pelo menos vai recolher a execução pública, né? Claro, claro. Então, dá mesmo... Você vai ficar com 9% retido, mas depois você... Você vai resolver. Isso aí. Então, resolve pelo menos uma parte e a outra você vai resolvendo no meio do caminho. Perfeito. Só refazendo aqui uma questão que a gente estava falando sobre a divisão, né? Dos percentuais. Que normalmente quando a gente fala aqui em execução do autoral dentro do digital, né? É. A gente tem uma divisão em que 12% aproximadamente é arrecadado através de 3% associações. Isso. 9% editora. Isso. 58% vai para as gravadoras e essa diferença é das plataformas. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Cara, que papo bom. Isso aqui, inclusive, eu vou tirar uma foto, vou salvar, vou botar no doc, na nuvem. Muito bom. Foi ótimo. Foi muito bom ter você aqui hoje representando a Abramos. Já tivemos aqui duas pessoas incríveis da Abramos que puderam também nos trazer informações e eu acho que informação nesse sentido nunca é demais. Se você que está em casa tem alguma dúvida, quer entender mais sobre esse tema, pode ir lá no portal da Abramos, eles têm lá um portal bem bacana com informações. Exatamente. O portal, na verdade, o associado vai ter acesso depois que se filiar, mas tem um acesso público também para consulta, porque muita gente precisa pegar autorização, por exemplo, para poder gravar. Então, existe um portal de consulta. Perfeito. Então, existe muita informação tanto no portal da Abramos, no site da Abramos, no portal do ECAD. Está ótimo. Então, tem muita informação. Mas, caso tenha dúvidas, pode procurar a Abramos, pode ligar, pode ir lá, pode entrar em contato pelo Instagram também. Existe o Instagram da Abramos, tem o meu Instagram. Está ótimo. Então, assim, pode fazer contato com todo mundo. Maravilha. Do artístico. Está todo mundo sempre à disposição. Maravilha. Maravilha. Que bom. Que bom. Muito obrigado mais uma vez. Eu te agradeço, Rafa. Fico muito feliz. Essas informações são muito relevantes, né? Principalmente para os artistas que estão começando. Porque quem já está há muito tempo na estrada já sabe mais ou menos como funciona. Você sabia que médio também? Porque quem está há muito tempo ainda tem dúvida pra caramba. Porque, assim, eu vou te falar, a gente aprende todos os dias. Porque sempre muda uma regra, principalmente dentro da execução pública. Então, a gente está aprendendo todo dia. Ninguém sabe tudo. Sim. Então, a gente está sempre pegando a informação, seja com ECAD, seja internamente, sabe? A gente também aprende muito fora, né? Porque, como eu te falei, eu estou muito na rua. Eu estou muito nos shows, nos estúdios, nos eventos. Então, a gente também traz essa demanda dos artistas que, às vezes, não conseguem ir até a sociedade. Então, a gente, estando presente, facilita, porque isso acontece muito. Dentro dos camarins, por exemplo, ai, que bom que você veio aqui. Totalmente. As dúvidas vão nascendo, né? Que bom que você veio aqui. Eu preciso resolver isso assim. Cara, eu recebo o telefone de madrugada. Imagino. Nosso mercado é assim, uma loucura. É, as pessoas ligam. Arine, pô, a gente está aqui no camarim? Estamos com uma dúvida. Tá bom. Se eu estiver acordada, eu vou responder. Que massa. Fico feliz, cara, de encontrar pessoas assim como você e pessoas que, de maneira geral, Abramos, todas as pessoas que eu tive da Abramos aqui e na rua e na vida real, né? Fora aqui do universo digital, do podcast. São pessoas que amam o que fazem e têm um propósito muito bacana. É isso. Se você lidar com pessoas, você tem que gostar. E você trabalhar com música, você tem que amar o que você faz. Sem dúvida. Então, você tem que respirar isso. Você tem que... Quando eu falo, o autor, ele tem o dom, né? De compor. A gente também. A gente tem o dom de atender, de se dedicar. Sem dúvida. Porque tem gente que não tem. É isso. E tudo bem também. Isso aí. Vai fazer outra coisa. É, por isso que existem funções, né? Diferentes. Exatamente. E cada vez mais funções vão aparecendo dentro do nosso mercado. Primeiro, por causa da oxigenação que ele está tendo. O mercado tem crescido muito. O mercado da música. Muito. E segundo, porque a gente tem, quando eu falo a gente, o mercado tem entendido que se profissionalizar requer pessoas muito competentes ao redor, né? E não é só você saber fazer. Você precisa de braços e pessoas que realmente vivam isso. então capital humano é cada vez mais importante e esse atendimento, essa questão de você sair um pouco do universo digital e ter alguém para você poder falar é muito importante. Então, total, super indico você que está aí procurando uma sociedade bacanaça, séria, Abramos, é fácil, é só você entrar aí, é A, B, vou soletrar aqui para quem está em casa, A, B, R, A, M, U, S, Abramos. E aí você procura aí e rapidamente você vai achar o site, o portal deles, tudo muito claro, muito bacana, lá tem telefone de contato, lá tem o e-mail, lá tem canais de comunicação em tempo real. Então fica aqui o meu agradecimento ao time da Abramos, a você por ter topado ali em vir aqui dez e pouca da manhã, e eu espero que tenha sido um papo bacana para você que está em casa. Eu também. Muito obrigado. Mete bronca. Não, não tem custo nenhum. Aí, ó. Não tem custo, até bom você falar nisso. O que existe é um percentual societário, né, quando você tem rendimento, né, a Abramos, ela tem um percentual societário de 6%, o E.K. de 9% e 85% é do titular. Perfeito. Então. Falando do autoral, né? Enfim, da receita toda. Perfeita. Em geral. Maravilhoso, pô. E aí você não tem um custo, porque eu acho que para quem está começando, talvez para quem já tem um super tamanho, um percentual, ele pode, lá na cabecinha daquela pessoa, parecer muito. Apesar de não ser, porque você tem uma arrecadação Brasil inteiro, um recolhimento, inclusive mundial, né, agora falando de digital. Tem Brasil e mundo. Então, Abramos também tem representação fora do Brasil. Exatamente. Exatamente, é. O Gustavo me falou aqui das vias, né, que vocês têm parceiros que vocês representam aqui, são representados lá. Então, eu acho barato, acho pouco, acho justo. E eu também, desculpa até te interromper, imagina. isso é só quando tem recolhimento, não tem uma anuidade. Então, isso é pior, isso que eu estou falando, pior do que a pessoa achar muito, ela não ter essa, esse entendimento de que não tem, você não paga. É. Tendo, você abre mão de um percentual para que você tenha toda essa organização, então. E é isso, a gente trabalha para quem tem e para quem não tem. Isso aí. Então, não tem essa diferença. Perfeito. Acho super justo e muito bacana, porque quem está começando talvez não tivesse como bancar uma estrutura. então você é ótimo. Muito obrigado mais uma vez por vocês terem topado estarem aqui, terem topado estarem aqui com a gente. Muito obrigado de novo, Aline, todos da Abramos, muito obrigado, time da Abramos aí que está sempre contribuindo com essas informações que parecem pequenas e bobas, mas são raras e essenciais. E a gente se vê no próximo podcast do lado de cá. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.